A Vila da Prata fica em Mangi das Cruzes, na Grande São Paulo, e lá vive a Dona Ana. Eu moro aqui há 36 anos. O meu papel na comunidade aqui é ampliar a criançada no estudo, na cultura, nas atividades. É trabalhar pelo povo. Eu tinha abandonado o futebol e vim trabalhar com a comunidade como voluntária. O começo foi difícil. Era complicado, não tinha muita coisa aqui, a gente acabava ficando desanimado. Mas para a Dona Ana, aquilo era só o começo, e ela foi à luta. Fui até a prefeitura, através deles fui para a cultura, consegui os professores e a própria comunidade foram se oferecendo. Então, são voluntários dando aula até hoje. Comecei aqui na escola como aluno e agora sou um facilitador. O que eu aprendi, eu passo para as outras pessoas da comunidade. Na verdade, a gente ensina a arte da dança, mas acaba aprendendo muito com elas. As dificuldades do início deram lugar à esperança, à alegria e à força para ir mais longe. Eu vim do Alto do Ipiranga. Eu sou do Jardim Vete. Eu vim de Goiço Modega. Eu venho lá do bairro de Socorro. Venho lá de Itaias Pela. Os três professores agora são 16. Alunos viraram professores. E uma comunidade sem lazer, sem acesso à cultura e sem sonhos, agora vive uma outra realidade. As atividades começam a partir das 18 horas e no sábado é a parte da tarde toda. Esse é o trabalho da Dona Ana na Vila da Prata. Para mim ainda é pouco. Eu quero conseguir mais e vou continuar lutando. E assim, Tirada. Alle editors podem conseguir mais e cubes. E aí, vamos lá... E aí, vamos lá. E aí, vamos lá!